Música Olá crianças do meu canal, vou te dizer uma coisa Não sei se é bolacha ou biscoito Só sei que o festival de doces e biscoitos do Atacadão Tá dando o que falar E tem muita coisa gostosa Tem muita coisa no Zema Tem muita coisa de confeitaria Vou te confessar, tô com o coração apertado Porque é o meu último desafio no Atacadão Mas tudo bem Porque a minha despedida vai ter gosto de torta alemã E tudo isso feito com produtos Marilã Que é a mini bolacha maisena e a tortinha de chocolate Vem que tá gostoso demais E agora vamos pra receita A primeira coisa que você vai fazer É misturar 200 gramas de chocolate ao leite Derretido a uma caixinha de creme de leite E reservar Música Em uma forma de fundo removível Eu vou montar delicadamente As nossas bolachinhas Nossos biscoitinhos Marilã Tortinha sabor chocolate Fiz uma misturinha de leite com chocolate em pó Pra umedecer nossos biscoitinhos de maisena Agora vai pra geladeira Eu vou deixar em média umas 4 horas Se você quiser colocar no congelador Você pode colocar um pouco pra gelizar mais Música E aí? Gostaram da receita? Eu achei que ficou a cara da riqueza Achei que eu cumpri com maestria O meu desafio atacadão Atacadão Muito obrigado mais uma vez E até a próxima Música Música